Neste vídeo eu vou te mostrar como você pode ocultar aplicativos que estão instalados no seu celular para que ninguém veja, ou também arquivos, fotos ou vídeos da sua galeria, para que fique em um local seguro e protegido, somente você tenha acesso. É um local protegido no celular da Samsung. É muito útil se você quiser, por exemplo, proteger aplicativos de banco. Também já ensinei como fazer isso no celular da Xiaomi, se você também quiser ver, vou deixar o link aqui na descrição. Então na Samsung, como que a gente vai fazer isso? Você vai acessar as configurações do seu celular Samsung, acesse as configurações, procure aqui a opção de segurança, então no caso segurança e privacidade, logo em seguida você vai rolar para baixo e vai vir aqui na opção chamada mais configurações de segurança e vai acessar a opção chamada pasta segura. Se você não achou aí no seu celular, ficou em um local diferente, você também pode pesquisar aqui em cima por pasta segura, que também dá certo. Então a pasta segura, nós acessamos aqui a configuração de pasta segura então. Será exibida esta tela para você configurar a sua pasta segura. Clique em continuar, continuar mais uma vez, a pasta está sendo criada. Nessa etapa agora você deve configurar uma senha para acessar a sua pasta segura, então clica em ok. Eu vou configurar uma senha padrão, que é aquela senha de desenhos. Se você quiser, você pode colocar uma senha também com letras e números ou somente uma senha com números. Eu vou colocar aqui uma senha padrão. Então vou desenhar aqui a minha senha, você vai clicar em continuar e vai repetir a senha que você está configurando e clique em confirmar. Está perguntando se eu quero permitir recuperar a minha pasta segura caso eu esqueça a minha senha, utilizando a conta da Samsung. Eu vou marcar aqui em permitir. Você vai clicar em avançar e a sua pasta segura está criada. Só que aqui dentro agora, para você proteger os seus arquivos ou aplicativos, você precisa adicioná-los aqui dentro. Eu vou mostrar no celular onde fica essa pasta segura. Você pode sair da pasta segura, você vai na sua gaveta de aplicativos e como nós acabamos de instalar, ela estará aqui na última parte. Nós vamos abrir aqui então nossa pasta segura para iniciar a configuração. Você pode ver que ele não pediu a senha, porque nós precisamos configurar ela para que ela seja solicitada conforme você desejar. Para isso então você vai clicar aqui nos três pontinhos aqui no canto superior direito, vai vir em configurações. Você vai clicar aqui em bloqueio automático da pasta segura. E eu gosto de deixar marcada esta opção aqui, sempre que eu sair de um aplicativo. Então se eu sair da pasta segura aqui, quando eu entrar de novo ele vai me pedir a senha. Então sair da pasta segura, agora que eu vou entrar, ele pede a minha senha que eu configurei. Agora veja como adicionar aplicativos ou arquivos de fotos ou vídeos aqui dentro da sua pasta segura. Para adicionar apps, você vai clicar nesse botãozinho de mais aqui acima. Você terá a lista de aplicativos que você tem instalado aqui. Eu vou pegar como exemplo um aplicativo do Nubank, porque eu quero colocar a minha conta do Nubank aqui dentro. Um detalhe importante, a Samsung informa que se você quiser deixar o seu aplicativo do Nubank somente dentro da pasta segura e excluir do seu celular fora da pasta segura, eles recomendam que você clique aqui em baixar da Play Store e instale uma nova versão do aplicativo que você quer. Porque quando a gente utiliza o Nubank que está aqui, ele meio que faz uma cópia. Então pode ser que ao desinstalar de lá, ele desinstale da pasta segura também. Eu te confesso que eu fiz o teste aqui e no meu funcionou perfeitamente. Eu fiz a cópia desta maneira aqui e quando eu desinstalei lá da minha conta normal, né? Aqui dentro, aqui do meu celular, ele manteve lá dentro da pasta segura normalmente. Mas caso o seu mundo é certo, você já sabe como utilizar. Isso também é útil se você quiser vincular, por exemplo, uma conta de banco diferente da que você já tem por padrão no seu celular. Agora, para adicionar arquivos aqui dentro da pasta segura, existem duas maneiras. Você pode adicionar a partir daqui, clicando nos três pontinhos, clicando em adicionar arquivos. Aí você pode escolher entre imagens, vídeos, áudio, documentos ou navegar nas pastas do seu celular. Vou pegar como exemplo aqui uma imagem. Será aberto aqui a sua galeria. Eu vou selecionar, por exemplo, essas três imagens aqui. São imagens dos meus documentos, então não quero que fique exposta na minha galeria. Clica em concluído. Você tem a opção de copiar esses arquivos ou mover. Quando você copia, é feita uma cópia para cá e é mantido o arquivo original na sua galeria também. Agora, se você mover, ele virá somente para a pasta protegida e sairá da sua galeria. Provavelmente, você vai preferir desta forma também. E se eu abrir, portanto, aqui a minha galeria, aqui dentro da pasta segura, eu posso visualizar que esses arquivos já estão aqui de novo. Se eu quiser retorná-los para a minha galeria principal, eu posso marcar os aplicativos, clicar aqui nos três pontinhos e remover da minha pasta segura, clicando aqui abaixo. Agora, como nós vamos ocultar esta pasta segura para que ela não fique sendo exibida aqui na nossa gaveta de aplicativos? É bem simples. Acesse a área de notificações aqui do seu celular e você vai procurar a opção de pasta segura. No meu caso aqui, ela está na última opção que foi onde eu configurei. Se para você não estiver sendo exibido pasta segura aí, você vai clicar aqui nesse lápis aqui em cima no canto superior direito para editar os atalhos que você tem. Então, clica aqui agora em editar e você terá várias opções de atalhos. A pasta segura estará listada aqui abaixo. Basta você clicar na opção de pasta segura que o ícone de atalho será enviado lá para a sua barra de notificações e aí você vai clicar aqui em concluído. Como eu já disse, a minha já está configurada. Portanto, para eu ocultar a pasta, basta você acessar aqui a sua área de atalho, de barra de ferramentas e desmarcar a opção de pasta segura. Agora, quando a gente acessar a nossa gaveta de aplicativos, a pasta não estará aqui mais. Dessa forma, você fica muito mais protegido. Vou habilitar novamente para mostrar mais um detalhe. Então, habilitei, a pasta será mostrada de novo. Vou abrir a pasta. Se você quiser desinstalar o aplicativo, basta você marcar e clicar aqui em desinstalar. Você pode disfarçar também de outra maneira. Clicando aqui nos três pontinhos, vindo aqui em personalizar, você pode configurar a cor do ícone, os ícones que você quer. Então, se você quiser outro ícone aqui para a sua pasta segura e inclusive até mesmo mudar o nome. Ao invés de botar pasta segura, colocar um nome que disfarce melhor a sua pasta segura dentro dos seus aplicativos. Eu não vou fazer essa mudança, vou deixar como está mesmo. Agora, aprenda também como ocultar uma conversa no seu WhatsApp. Acesse o link aqui embaixo na descrição. Se esse vídeo foi útil para você, deixe o seu comentário, deixe um like e se inscreva no canal para acompanhar mais dicas de tecnologia que vão te ajudar no seu dia a dia, assim como esse vídeo. Até a próxima e valeu! E até a próxima e valeu!